Música Olá pessoal do Mais Caminhos, nós estamos aqui em Barão Geraldo, próximo a Campinas. Estou diante de uma mesa de som, onde eu trabalho faz muitos anos fazendo mixagens, de dinos, de trilhas sonoras e discos também. A gente está aqui, no estúdio do Mário, parabéns, bonito estúdio. A gente está aqui para conhecer um pessoal que funde o rock do sul dos Estados Unidos com a música Caipira. Mas para isso a gente precisa ir ali na esquina. Agora para conhecer essa moçada, como é que vai, tudo bom? Mais de perto aqui, o Léo no contrabaixo, o André, o Mineiro na viola, o Guadalupe na sanfona, também nos teclados, o Gabriel na guitarra e o Du na bateria, é isso? Bom, ali na esquina, me explica esse negócio aqui. É aqui na esquina ou é ali? É uma alusão, é uma banda que fala inglês e português. A gente começou em 2009, Kim Barão Geraldo. E a banda iniciou tocando música norte-americana, com influências do country, do blues e do southern rock. E aí por isso a gente, com referências do Lynyrd Skynyrd, do Allman Brothers, do Crosby, Steele, Nash Young, entre outros compositores caipiras americanos, a gente batizou a banda de ali na esquina. Agora entendi, né? Vocês, como é que vocês se encontraram? Como é que vocês estudaram junto? O que que é? Nós todos temos formação musical, né? A gente se conheceu na Universidade aqui de Campinas e eu e o Guadalupe, né? A gente que começou a idealizar a banda com as músicas caipiras brasileiras, né? Fazendo não só a mistura dos instrumentos da viola e da sanfona, mas também dos ritmos. A gente tem o Pagode, de viola de John Carreiro. Isso. A gente também tem o Cururu. Cururu, Zé Carreiro, Carreirinho. Isso. O que mais? Temos influências aí da Guarana e da moda campeira, né? Tanto do Almir Sater nas composições. Então vamos mostrar. O que que você vai tocar agora? A gente vai tocar agora Ghost Riders in the Sky. É uma música que ela é originalmente norte-americana, mas ela também é uma música que fala inglês e português. Vamos escutar. A gente vai tocar agora. Essa sanfona aqui, né? Meio mecanizada aqui. Aqui é uma sanfona elétrica e a gente coloca um pouco da linguagem, um pouco da guitarra. Aqui a gente coloca um pedal de guitarra pra dar uma distorçãozinha. Olha o detalhe. Uma envenenada na sanfona, na verdade. O que que vocês pretendem com esse tipo de música? Só instrumental? Você acha que tem campo pra isso no Brasil? Como é que é? Sim, nós estamos abertos também, talvez no futuro fazer canções com letras, mas no momento a gente tá estudando muito a parte instrumental, sempre de uma forma... Estudando, estudando. A gente tá estudando muito pra fora. A gente não se preocupa o que que o mercado tá pedindo, a gente faz uma música muito de alma, assim. Mas no futuro vocês pretendem incorporar nesse estilo de vocês mais música brasileira? A gente tá aberto a qualquer ritmo, qualquer mistura que a gente possa fazer e mostrar. E tocar por aí, pelo Brasil inteiro e mostrar. Bacana. Nossa cara. Tá bom? Mais uma aí. Tá bom? Tchau. Bacana. Bacana o som desse pessoal. Léo, fala pra mim. Disco. Sim, a gente lançou um disco em 2014 com nove faixas autorais. Autorais. Quem que é o compositor da turma aí? Eu e o Guadalupe. Guadalupe também? Isso. Todos, né? Isso. Bacana. Eu gostei muito, achei interessante a fusão dos ritmos dos dois países. E que vocês cada vez mais possam incorporar nesse projeto de vocês mais ritmos, né? Com certeza, os brasileiros também, não pode esquecer. Parabéns. Vou fazer uma de vocês agora? Tá, sim, claro. A gente vai fazer agora a Saltner. Saltner? Isso. Olha, se eu consegui falar. Valeu. Tchau. 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 Tchau.